Através da tempestade, em qualquer calamidade, me consola esta verdade, Cristo pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, lá nesse é o saluz, já provaste a cruz com amor sem fim, satisfeito estou, sem medo vou, Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Quando conforto eu desejo, força, ousadia, almejo, nisto pós eu tudo vejo, Cristo pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, lá nesse é o saluz, já provaste a cruz com amor sem fim, satisfeito estou, sem medo vou, Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Seu receio inimigo, tendo o temor do perigo, em Jesus encontro abrigo, Cristo pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, lá nesse é o saluz, já provaste a cruz com amor sem fim, satisfeito estou, sem medo vou, Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Caso eu vá ausentar-me dos meus irmãos, Pensa em mim, Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, lá nesse é o saluz, já provaste a cruz com amor sem fim, satisfeito estou, sem medo vou, Cristo pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, lá nesse é o saluz, já provaste a cruz com amor sem fim, satisfeito estou, já provaste a cruz com amor sem fim, satisfeito estou, sem medo vou, Cristo pensa em mim. Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Filho, a cruz com amor sem fim, Ao pensar no sofrer e na dor crucial Que na cruz suportou por amor nosso Rei Próprio eu, vida em fim e prazer Ter real coisas vós aqui Nunca mais amarei Destas mãos, destes pés sangue está Ajo a manancial de poder E de paz e de amor Sempre irei nesta cruz do Senhor Me gloriar neste amor Sem fim Pelo vil pecador Nem do céu a extensão é capaz De conter Amplidão sem igual E o poder deste amor Lá no céu pela fé neste amor E poder estarei Aos pés do meu bom Salvador Amo Um 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 Amém. Amém. Amém.